Tá virando já tradição, né? O Atlético tem uma janela de início de ano pouco movimentada, entende suas principais necessidades, enquanto o nível de competitividade da temporada ainda é um nível mais abaixo e a partir disso se reforça no meio do ano. Só que isso influencia diretamente na relação da torcida, uma torcida frustrada no início de temporada porque imagina que o clube vai se reforçar consideravelmente e a partir disso fica animada no meio de temporada com os reforços que vem. Se a gente for falar das últimas duas temporadas, isso fica muito claro. Em 2022, poucos reforços no início de temporada, mas a partir da reta final do estadual, o clube começa atrás a Canobi, o Coelho, o Vitor Roque, acho que o próprio Marlos faz parte desse processo ou pelo menos fica em condição de jogo nesse cenário, traz Fernandinho, traz Alex Santana. Em 2023, a discrepância técnica dos reforços do início de temporada para o meio de temporada fica ainda mais clara. A Ria Gada e outros pouquíssimos nomes no início de temporada, pra Zapele, pra Vidal, pra Esquivel e pra outros nomes sondados nesse meio de temporada, como é o caso do Carrascal. Então, assim, a torcida do Atlético, ela sabe o que vai acontecer. O Atlético não é um clube que nas últimas temporadas se movimenta pouco e principalmente se movimenta, é um atlético que conseguiu assumir essa posição mais agressiva no mercado e o nosso presidente, ele já falou sobre isso, né? Era uma posição mais agressiva que deveria ter acontecido até antes, mas por causa da pandemia o clube deu dois passinhos pra trás e nesses dois passinhos pra trás que deu na temporada 2020, realmente uma temporada abaixo, mas em 2021 ainda é temporada onde o clube é mais bem sucedido em Copas, inclusive com título de Copa Sul-Americana. Então, o clube, a partir da falta de investimento, ele conseguiu se manter competitivo. Eu tô aqui pra gente falar também de algo muito importante que é o porquê disso. O porquê disso. Porque na cabeça do torcedor, às vezes é por causa da pressão, às vezes é por causa da reclamação do torcedor, da necessidade de reforços que fica explícita, mas tudo no Atlético é planejado. Eu acho que a gente precisa alertar o torcedor isso. O Atlético, ele tem um clube que ele tem algo muito forte que nem todo clube do futebol brasileiro tem, que é algo chamado gestão. E o que que é a gestão? É saber fazer a coisa certa na hora certa. E o Atlético sabe fazer a coisa certa na hora certa na maioria das vezes. Eu não vou também botar o Atlético numa condição de perfeição, porque em muitos momentos a gente percebe brechas desse projeto. Mas na maioria das vezes dá pra sentir que o Atlético faz a coisa certa na hora certa. E eu tenho uma opinião muito clara sobre o porquê faz mais sentido você se reforçar na janela de meio de ano do que na janela de início de ano. E de certa forma até reconhecendo o acerto do Atlético, sabe? Eu acho que nos seis primeiros meses a janela do futebol brasileiro é muito desequilibrada. É uma janela que tem uma grande quantidade de jogos em campeonato estadual. E cada vez mais eu acho que a gente vai ter que debater a quantidade de jogos que a gente tem no campeonato estadual. É uma quantidade muito grande de jogos. E eu acho que a gente também tem que falar sobre o desgaste que isso causa. Essa temporada o Atlético fez como a maioria dos clubes fizeram. Botou o principal no campeonato estadual. E a gente viu o Fernandinho jogando uma quantidade enorme de jogos. A gente viu o Vitor Roque quando voltou jogando basicamente todos os jogos. Vitor Bueno, o Eric, enfim, várias peças de Thiago Helena, que são titulares absolutas desse Atlético tendo que encarar um nível de competitividade muito menor. Então assim, qual é o sentido do Atlético trazer, por exemplo, o Vidal pra jogar o campeonato paranaense? Do Atlético trazer um desapele pra jogar o campeonato paranaense? E a primeira fase de Libertadores, a base que o Atlético tem, é uma base de dar conta. Tanto que o Atlético se classificou em primeiro no grupo da morte. Começo de campeonato brasileiro, começo de Copa do Brasil, são contextos que o Atlético também tem capacidade de encarar com o elenco que tem. Porque não é um elenco que muda da água pro V. É um elenco que recebe grandes colaborações dos jogadores que chegam. Mas já é um elenco suficientemente competitivo. Isso eu acho que a gente precisa deixar muito claro, sabe? E além disso, além de todos esses cenários que a gente fala sobre o calendário do Atlético, a gente precisa pensar no calendário de mercado. O calendário de mercado abre muito mais possibilidade no meio do ano do que no início de temporada, porque o mercado do futebol brasileiro é muito único, sabe? É um calendário que termina em dezembro. Então, dificilmente você vai encontrar, por exemplo, situações pra se reforçar em dezembro. Porque você vai ter temporada europeia rolando, temporada árabe rolando, temporada argentina rolando, sabe? Então, o Atlético, ele consegue ter mais janelas abertas a partir do meio do ano do futebol brasileiro. Como, por exemplo, ano passado foi o fim de temporada do Manchester City e o fim de temporada do Ludo Gore. Isso o que possibilitou o Alex Santana e Fernandinho estarem no clube. E o que possibilita, por exemplo, essa temporada é o Belgrano entender que, pô, precisa negociar usar pele. Mas se não negocia usar pele, a Roma leva. Se não negocia o esquível, clubes italianos, clubes alemãos, clubes russos, levam. Então, assim, esses clubes argentinos, eles já estão com a ideia que vai durar até abrir a janela do futebol europeu. E hoje o Atlético é um concorrente, claro, do mercado europeu em relação aos clubes da América do Sul. Eu preciso deixar isso claro. O patamar financeiro que o Atlético chegou, ainda não batendo no seu teto, mas principalmente o patamar de projeto, é um Atlético que está diretamente confrontando clubes europeus. Como confrontou Roma, como confrontou Salaia Ritana, como confrontou Elas Verona, como confrontou clubes portugueses, como confrontou o Inter Miami. Então, assim, o posicionamento do mercado do Atlético, ele vem sendo cada vez mais para o mercado sul-americano de um predador do que de um clube vendedor. Para o futebol brasileiro, talvez, essa posição de clube vendedor ainda seja necessária, mas para o futebol europeu é diferente. Acho que a gente precisa falar sobre a KTO, né? Nossa parceira, nossa amiga, nossa colaboradora. Eu não sei nem como definir a KTO. Muito obrigado, KTO, por fazer parte do canal Três Pontos. O QR Code te manda direto para o site da KTO, utilizando o código Três Pontos, você ganha 20% do seu primeiro depósito. Botou 100, ganhou 20, botou 50, ganhou 10, botou 20, ganhou... Botou 20, ganhou... 4. Não, 4. Tá bom, pô. Tua banca não é grande coisa, 4 reais já faz diferença. Se tu bota, vintão. Tu vai ter que suar muito para ganhar 4. Então, não perde a oportunidade. Vai lá na KTO para se divertir consumindo esporte, futebol, Copa do Mundo Feminina, tênis, vôlei, todos os mercados. Vão ter lá na KTO. Quem gosta, por exemplo, de um joguinho de cassino, de um aviãozinho, tem lá também, tá? Tem lá também, mas sempre com responsabilidade. Rapaziada, eu acho que, assim, o argumento final... Eu sempre tento deixar o melhor argumento final para o final. Ele fala sobre a intenção do Atlético disparar. O Atlético, durante muito tempo, e principalmente quando não tinha esse mercado de meio de ano tão forte, não tinha possibilidades financeiras de trazer tantos jogadores no meio de ano, o que o Atlético fazia? Jogava o campeonato estadual com o time de aspirantes e, fisicamente, estava muito melhor na reta final de temporada. Fisicamente, em 2018, fisicamente, em 2019, a gente viu um Atlético mais avantajado, gerando uma vantagem clara para conseguir disparar nessa reta final de temporada. Nesse momento mais sensível. Se a gente falou que os seis meses iniciais são momentos mais simples da temporada, os seis meses finais são momentos claramente mais sensíveis, onde o nível de competitividade claramente aumenta. E acho que o Atlético deveria continuar apostando no projeto de aspirantes, apesar de não ter gostado da preparação que foi feita com o time principal essa temporada, mas a divisão seria o melhor cenário possível e eu espero que a Federação Paranense consiga repensar isso de certa forma. Mas eu penso muito também que esses reforços são uma empolgação final pré-temporada e um boostzinho final pré-temporada, né? Algo para o Atlético disparar. Chegada do Vidal, chegada dos Apelles, chegada dos Kiegel, chegada do Kaká, encorpam o elenco e fazem o Atlético olhar para o lado e falar assim cara, a gente tem mais possibilidades. A gente pode disparar nessa reta final de temporada. A gente tem reforços em setores chaves desse meio campo que nos possibilitam que a gente cresça. mais competições, que a gente cresça na temporada num momento muito importante onde você vai ter confrontos diretos, onde o Campeonato Brasileiro vai estar se desenhando para um momento decisivo. Então o Zappelli faz o Atlético crescer, o Vidal faz o Atlético crescer, o Kaká faz o Atlético crescer, o Esquivel faz o Atlético crescer e eles fazem o Atlético crescer no momento certo. Por isso que eu falo que tem muito de saber o que fazer na hora certa. Por isso que eu falo que tem muito de gestão. Então o Atlético não investe mais no mercado de meio de ano à toa. O Atlético investe mais no mercado de meio de ano com explicação. Tem um motivo. E eu tentei trazer esse motivo para vocês. Valeu pessoal, até mais.